Vida inteira pelo atalho, cara, vida inteira, o cara passa 40 anos procurando pelo atalho. Sendo que o outro que tinha começado sem procurar o atalho, simplesmente abrindo a picada e em 5 anos ele chegou lá. E o outro tá lá ainda buscando o tal do atalho. Eu gosto muito de soluções que você chegue com certeza no lugar. Se no meio do caminho eu descobrir como aumentar a eficiência daquilo, beleza. Se não, eu vou continuar fazendo, entre aspas, o trabalho burro, né? Cara, vamos fazer trabalho burro até que a gente fique mais inteligente no meio desse trabalho burro e melhore o trabalho burro. Porque, de fato, existem dois trabalhos, o burro e o inteligente. Inteligente é o que você faz uma coisa, um esforço pequeno e acabou, você consegue o seu resultado. O burro é quando você gasta uma energia violentíssima pra fazer uma coisa só. Você fica lá perguntando se aquilo tá valendo a pena ainda. Só que você não descobre o trabalho inteligente enquanto você não se atraca com o trabalho burro. Pra você descobrir onde que estão os hacks, né? Onde que estão ali as peças emperradas pra você tirar elas e a máquina fluir de maneira mais suave. E, geralmente, é tirar peças e não colocar. Uma empresa, ela, realmente, ela coloca muita coisa pra fazer algo muito simples. E aí, depois que ela descobre, dentro de tudo aquilo, o que dá certo, aí ela começa a limpar pra ficar só com a essência do que faz aquela coisa simples funcionar. Então, é um movimento de, primeiro, aumentar a complexidade, pra depois diminuir a complexidade em função daquilo que realmente dá certo pra o objetivo que a pessoa, a empresa quer.